Então, o último dedo da sequência na ocarina de 12 furos é um medinho para servir de apoio para a ocarina não cair da sua mão quando você estiver fazendo esse tipo de nota. E a gente passa a volta aqui mais uma vez para o terceiro vídeo da série Ocarvogue. Cara, eu estava andando na rua um dia desses e encontrei um amigo meu que não via há muito tempo. Daí eu comecei a conversar com ele, tipo, não, quanto tempo, cara, beleza. Não, Gustavo, como é que você estava? Tá bom, né, cara? Eu estou ótimo, valeu, cara. Veja aí, você está tocando as carinhas ainda? Karina! Oh, Karina! Cara, eu tenho a dona de mim não, eu tenho a dona da sua amiga que chama Karina que você vai zoando depois com isso. E o pior, né, é só de Karina que chama elas, não. Então, eu já ouvi falar que parece tudo marino, marmite phaser de Star Trek. Falando em arma, tem um tempo atrás, estava viajante de trem com alguns amigos meus, estava todo mundo vago ao restaurante. Comendo, conversando, né, passando o tempo lá. Daí vem o moço, né, o funcionário do trem, que vem conferir as passagens, né, para ver se está tudo em dia, se o pessoal está indo para o lugar certo, se não ficou ninguém vendo o trem, que tinha que parar, não parar. Então, ele chegou na nossa mesa e pediu as passagens. Eu, beleza, vou pegar minhas passagens que estão dentro da minha mochila, dentro da minha carteira, no fundo da mochila. Beleza, tirei as coisas de uma mochila e, antes de tirar a carteira, eu tirei isso. Isso aqui é a capinha da minha ocarina. Daí, eu coloquei isso em cima da mesa, deixei lá, né. Coloquei lá e fui pegar minha carteira. Peguei a carteira, aí eu olhei para a casa do moço, a cor dele sumiu. Olhando para a mesa, eu olhei para a cara dele, assim, como assim, olhei para a mesa e vi que estava olhando para a minha ocarina. Aí eu, ai meu deus, fudeu, vou se estampar fora do trem. Peguei a ocarina rápido assim, não moço, calma, 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 que é uma falta, ó. Que é uma falta. Que é uma falta. Que é uma falta. O cara ficou, tipo, pirado, né. Fala assim, é, que é uma falta mesmo, né. Eu, é moço, que é tranquilo, que é uma falta, ó. Que bom. Então, tome cuidado. Muito cuidado com essas capinhas de ocarina, que realmente parecem um capinha de pistola. Então, você já viu, né. Você está precisando de dinheiro, né. Você pega sua ocarina, vai para o banco, daí você senta nele e toca. Deixando o cara de trem de lado, a gente vai falar da carina de seis furos. Eu falei carina, né. Normalmente, a ocarina de seis furos é fabricada em forma de cordão. Chamada no exterior de English Pendant. Estamos dizendo, né, pendente em inglês. Normalmente, o pendente em inglês tem de quatro a seis furos. Esse tipo de ocarina também é muito bom para quem gosta de levar ocarina para todo e qualquer lugar. Seja no bolso, como gol. Se ocarina é pequena, você pode carregar no bolso, na sacola, na mochila, sem problema algum. E, como cordão, pescoço. Muito boa também para iniciantes e principalmente crianças que querem aprender a tocar um instrumento. A escala de nota da ocarina de seis furos, particularmente, eu acho um pouquinho complicada. Mas nada que um bom tempo de treino, uma dedicação, não vai ajudar nisso. Se você tiver usando ocarina de cordão, toma muito cuidado. Porque se você se distrair um pouquinho, você pode quebrar ela. Uma vez eu estava indo tomar banho, eu tirei a camisa e esqueci que estava usando ela. Daí, quando eu tirei a camisa e coloquei ela para o chão, eu só vi o CASH! Ah, que dor na alma! Hoje ela está aqui, olha. O que você achou aqui? Né? Ela toca ainda, só que eu prefiro deixar aqui como uma lembrança, sabe? Se isso vier acontecer, você pode tentar colar a sua carina. Mas, não garanto que vai dar o mesmo som que antes não. Se você tiver tido sorte e ela ter virado um milhão de pedacinhos, pode ser que não haja mudança no som. Acarina Baiana Achei! Mas o Carina ganhou um amigo meu muito tempo atrás. Eu não fui na Bahia, ele me deu a carina, mas... Está aqui, olha. Se alguém tiver morar por aí, Arraial da Ajuda Bahia. Eu acho que é assim que fala mesmo, não sei. Então, se você quiser achar a sua carina Baiana, dá um porinho lá que você acha. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui pra mim. Se você gostou mais ainda, compartilha isso no Facebook. Ah, e falando em Facebook agora, eu tenho a página também, o Bater Bardoca, no Facebook. Só procurar lá. Eu estou postando várias coisas sobre ocarina. Se você está procurando por tablaturas também, todo mundo pede. Vou colocar tablaturas lá pro pessoal. Vou colocar brincadeiras também. Provavelmente vai ter sorteios também de ocarina. Quem sabe. Então é isso aí e até a próxima. Tchau.